Ficou reprovado no concurso da ESA por causa da matemática? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, tá aqui. Aprenda os principais assuntos cobrados na prova da ESA. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Sensacional. Pessoal, vamos lá. Antes de começarmos a trocar uma ideia, Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê? Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E lembrando, baixe o material da aula. Legal? Baixando o material da aula, você automaticamente... Já é automático. Baixou o material da aula, você já entra pra nossa lista VIP MPP. Entrando pra nossa lista VIP, você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Legal? Recadinho dado. E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É mais uma prova real de que o método transforma, de fato, a vida das pessoas. Vamos lá, pessoal. Rapidex. Tá aqui, ó. Vamos lá. É o depoimento do Rodrigo. Olha que depoimento bacana. Vamos lá. Não tenho palavras para expressar minha gratidão aos professores Renato e Marcão. O método MPP é maravilhoso. Graças a ele, gabaritei matemática e RLM no concurso do Detran São Paulo. Que venham outras provas. Rodrigo Scherr. Rodrigo, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que esse depoimento vai incentivar futuros aprovados e aprovadas do meu Brasil. Sensacional esse depoimento do Rodrigo. E eu tenho certeza, se você seguir o método MPP, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Legal? Agora, pessoal, sem mais, 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 caneta e papel na mão, energia lá em cima. Ah, Marcão, fiquei reprovado na era, não sei o que, cara. Cabeça de gelo. Né? Vamos virar esse jogo, né? Você não tem condições de mudar o seu passado, mas você tem condições de mudar o seu futuro. Então, não fique preso ao passado. Acabou. Aconteceu. É um aprendizado. Tá? Aprenda uma coisa, pessoal. O fracasso, a derrota, não é o oposto do sucesso. O fracasso e a derrota é uma das etapas do sucesso. Temos que tirar o melhor disso aí. É na dor que o ser humano funciona. Então, simbora, vamos juntos e eu acredito em você. Vamos lá. Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Vai lá, ó, no meu Instagram. Tá aqui, ó. Opa, que isso? É o inimigo agindo aqui nessa mesa. Vamos lá. Simbora. Tá aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos lá, troca o like e siga de volta. É o inimigo agindo aqui, ó. Vamos lá. Então, tá aqui o meu Instagram. E, pessoal, simbora. Vamos lá, tudo lindo. Tá aqui. Caneta e papel na mão, como eu falei. E vamos lá. Primeira questãozinha. Dada a função, o seu domínio será... Então, pessoal, domínio seriam os valores de x que satisfazem essa função. Primeira coisa, pessoal, sempre que tivermos ali um radical, né, um radical de índice par, no caso ali é uma raiz quadrada, o cara que tá aqui dentro não pode ser negativo. Em outras palavras, esse cara que tá aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a condição para essa função. Então, pessoal, 3 elevado a x menos 243 tem que ser maior ou igual a zero. Lindão, 3 elevado a x tem que ser maior ou igual a 243. 243 fatorando é a mesma coisa que 3 elevado a 5ª potência. Aí eu vou substituir e vou agora comparar ali os expoentes. Não é isso? É uma inequação exponencial. Então, pessoal, olhando ali o expoente, qual seria a solução? x tem que ser maior ou igual a quanto? A 5. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra Charlie. Legal? Então, questãozinha aí de função, de domínio. Como aqui é uma raiz de índice par, o cara que tá aqui dentro, essa é a condição. O cara que tá aqui dentro, ele tem que ser maior ou igual a zero. Em outras palavras, ele não pode ser negativo. Beleza? Show de bola? Então, matamos aí a primeira questão. Passamos aqui pra segunda. Show de bola? Vamos lá. Simbora, pessoal. Olha aí. Energia lá. Lá em cima. Opa! É a mesa nova. Que o tio Marcão tá aqui ainda se adaptando. Às vezes dá esse stringling aqui. Vamos lá. Seja a equação logarítmica. O conjunto solução. Aí, pessoal, qual é a malandragem aqui? É transformar. Através de um artifício. Essa equação logarítmica numa equação do segundo grau. Eu vou chamar esse cara aqui de y. Então, qual é a jogada? Vou colocar aqui no cantinho. É de boa. Log de x na base 2. é igual a quanto? A y. Aí, essa equação vai virar uma equaçãozinha do segundo grau. Como é que vai ficar ali? y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a 0. Aí, eu vou separar aqui o a o b e o c. O a vale 1 o b vale menos 6 e o c vale 8. Aí, vamos lá. Vamos usar aqui a soma e o produto. Beleza? Aí, pessoal, para utilizar aqui o método MPP, o macete, que eu vou passar aqui para vocês, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar o a. O a, ele tem que ser positivo e igual a 1. Ok. É exatamente isso que acontece aqui. O a é positivo e igual a 1. Aí, o que que diz o macete, pessoal? Vamos lá. A soma das raízes vai ser sempre o contrário do b. Então, se o b vale menos 6, a soma vale 6. Marcão, sempre. Sempre. Mas, lembrando, qual é a condição? O a, ele tem que ser positivo e é igual a 1. Legal? Agora, vamos lá. O produto. O produto, ele é sempre igual ao c. Isso otimiza, faz a gente ganhar tempo. Então, qual é a jogada? Eu preciso de dois números que somavam os de 6 e multiplicados de 8. Pô, Marcão, goiabada. 2 e 4. Então, temos aqui, né, duas raízes. Y1 vale 2 e Y2 vale 4. Então, vamos lá. Vou usar ali o Y igual a 2. o Y1. Então, eu vou pegar ali o log e vou igualar a quanto, pessoal? A 2. Então, eu vou chamar de X1, tá? Então, vai ficar log de X1 na base 2 igual a 2. Como é que a gente resolve esse logaritmo? Pessoal, muito simples. Qual é a regrinha? Qual é o macete? É o princípio da voltinha. ó, esse elevado a esse é igual a esse. Sempre. Então, X1 é igual a 2 elevado a 2. E vai dar quanto? 4. Lembre-se, todo logaritmo ele é uma exponencial disfarçada. Agora, vamos achar o Y, né, o X2. eu não tenho aqui o Y2. Então, agora eu vou achar o X2. Vamos lá. Vai ficar ali log muita calma nessa hora. Log de X2 na base 2 só que agora igual a quanto? Igual a 4. princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Lindão. Então, vai ficar aqui, ó. X2 vai ser igual a 2 elevado à quarta potência. E vai dar 16. Encontrei aí as duas raízes. encontrei X1 e encontrei quem, pessoal? X2 X1 vale 4 e X2 vale 16. Olhando ali as opções qual é o nosso gabarito, pessoal? Letra bravo 4 e 16. Legal? Passamos agora, pessoal, para a nossa terceira questão. Questãozinha de números complexos. É um assunto que tem caído bastante na prova da ESA, né? Virou aí um assunto muito rotineiro. Então, vamos lá. Sejam P1 e P2 respectivamente os módulos dos números complexos Z1 e Z2. É correto afirmar que P1 é menor que P2 P2 é menor que P1 e assim sucessivamente. Em outras palavras, precisamos encontrar esses caras. Então, vamos lá, pessoal. Simbora! A primeira coisa que o aluno tem que saber aqui é a formulazinha para encontrar um módulo de um número complexo. Z Z vou dar aqui um número complexo genérico. Z é igual ao inimigo agindo. Z é igual a A mais B I. Vamos lá. Chamamos de P o módulo de Z. Então, módulo de Z vai ser igual a A2 mais B2. Simples assim. Então, módulo de Z é igual a A2 mais o que? B2, né? Raiz quadrada de A2 mais B2. A2 e o A e o B seriam a parte real e a parte imaginária. Então, vamos lá. Começamos com Z1. Então, Z1 é um número complexo. Está ali. É 2 menos 5I. Olhando esse número complexo, o A vale 2 e o B vale menos 5. Aí, eu vou achar o módulo. P1 é o módulo de Z1. Então, P1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. P1 vai ser igual a raiz quadrada opa! O inimigo agiu aqui. P1 vai ser igual a raiz quadrada de 4 mais 25. 25. Então, P1 vai ser igual a raiz quadrada de 29. Então, já achei aqui o módulo de P1. Perfeito! Vou até marcar aqui quanto vale o módulo de P1. Raiz quadrada de 29. Agora, vamos lá. Vamos achar o módulo de Z2. Z2 é igual a 3 mais 4i. Aí, você tem que ter... Calma! Vou separar aqui o A e o B. O A vale 3 e o B vale 4. Módulo de Z2. P2 é o módulo de Z2. Vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, a continha, pessoal. Aí, a continha. P2 vai ser igual a raiz quadrada 3 ao quadrado 9 4 ao quadrado 16. Então, P2 é igual a raiz quadrada de 25. Deixe em forma de raiz para facilitar a comparação. Legal? deixe em forma de raiz para facilitar aqui a comparação. Então, vamos lá, pessoal. Quem é maior? P1 ou P2? Com certeza é o P1. P1 é maior que P2. Em outras palavras, P2 é menor que P1. Não é isso? Raiz de 25 é menor que a raiz de 29. Então, olhando ali, gabarito, letra Bravo. P2 é menor que P1. Agora, pessoal, saímos aí dos números complexos e passamos para a geometria plana. Olha que questão bonita, que questão interessante. Vamos lá. caneta e papel na mão. Engole o choro e se embora, hein? Na figura, ABCD é um quadrado que delimita uma região plana de área igual a 16 cm². M e N são pontos médios de CD e AD. O triângulo M N P é equilátero. Aí ele quer saber o perímetro do polígono ABCMPN indicado em linhas mais grossas na figura. em centímetros é igual. Então, pessoal, questãozinha argentina. Nem tudo, né? É igual o time argentino. Nem tudo que parece é tuvelar o Messi, né? Iguaín, não sei quem, não sei quem, mas chega na hora e não é nada disso. Questãozinha argentina, igual essa daqui. Você está apavorado à toa. Primeiro passo aqui é nós encontrarmos o lado do quadrado. se ele está falando que a área vale 16 centímetros quadrados, o lado desse quadrado vai ser igual à raiz quadrada da área. Simples assim. Então, o lado vale quanto? 4 centímetros. Então, aqui é 4, aqui é 4 e os outros dois lados também valem quanto? 4. Só que aqui, pessoal, é ponto médio. vou sinalizar aqui para vocês. O N e o M são médios, são pontos médios, ou seja, divide o lado em duas partes iguais. Então, aqui vai dois para cada lado. Aqui é a mesma coisa, vai dois para cada lado. Legal? É ponto médio. Só que aqui, pessoal, é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo isósceles. Quando o triângulo retângulo for isósceles, a sua hipotenusa é igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. Simples assim. Não precisa fazer pitágoras. Se o triângulo for retângulo, for um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa, vou colocar aqui em cima, IPC, importante para caramba, a hipotenusa vai ser igual ao lado multiplicado pela raiz de 2. É a diagonal do quadrado, porque todo o quadrado é dividido em dois triângulos retângulos isósceles. Tá? Por isso que a hipotenusa é a diagonal do quadrado. Aí, pessoal, matamos a questão. Por quê? Vamos lá. Esse triângulo aqui, que eu vou acender, ele é um triângulo, pessoal, equilátero. E qual a característica do triângulo equilátero, pessoal? Ele tem três ângulos e três lados o quê? Iguais. Tá legal? Aí eu vou apagar aqui para a gente poder visualizar a figura que ele está pedindo um perímetro. Eu só coloquei ali de amarelo para você identificar o triângulo. Tá legal? Agora eu vou apagar para a gente sinalizar aí o polígono que ele está pedindo o perímetro. Então, pessoal, qual é o polígono que ele está pedindo o perímetro? É tudo aí, é todo esse contorno, é toda essa linha mais grossa aí. eu tenho que somar os lados, né? Perímetro, né? A soma dos lados. Então, eu vou colocar aqui. 2P, ó. 2P é a mesma coisa que perímetro. Então, vamos lá. Soma dos lados desse polígono aí com a linha mais grossa, que está em negrito, né? Vai ficar 4. Vou somar aqui os números inteiros, ó. 4 mais 4 mais 2 mais 2. Isso aí vai dar quanto, pessoal? Vai dar 12. Se você somar ali, vai dar 12. Agora, para completar, falta eu somar aqui, ó. Esses dois lados do polígono que está em negrito, ó. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. São dois números irracionais aqui, né? 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Isso aí vai dar 4 raiz de 2. Olhando aqui, gabarito, letra E de eu vou passar no meu concurso. Para cima deles. Beleza? Vamos lá, pessoal. Tem mais. É, isso aí. Tem mais aqui. Vamos lá. Segura a onda aí que tem mais uma questãozinha aqui para a gente. Questãozinha de geometria espacial. Simbora. Dois blocos, ambos, em formato cúbico, de arestas medindo 10 e 6 centímetros, respectivamente, juntos, tem juntos volume igual ao de um outro lado, perdão, tem volume igual a um de um outro bloco que tem a forma de um prisma reto de base quadrada. De área da base igual a 64 centímetros quadrados. E a altura igual a x centímetros. O valor de x é... Então, pessoal, primeira coisa. Vamos lá. volume do cubo... Vamos colocar aqui. Volume do cubo... Volume do cubo... É a... elevado ao cubo. A elevado à terceira. Volume do prisma vai ser igual à área da base vezes o quê, pessoal? A altura. Aí, pessoal, ficou fácil. Coloquei aqui as formulazinhas. Agora, vamos lá. Temos aqui dois cubos. Primeiro cubo, vamos lá. Volume 1 vai ser o cubo de aresta igual a 10. Então, 10 elevado à terceira. vai dar 10 vezes 10 vezes 10 que vai dar 1000 a 1000 centímetros cúbicos. V2 é o volume do cubo 2 que vale quanto? 6 centímetros de aresta. Ele tem 6 centímetros de aresta. Então, o volume vai ser igual a 6 ao cubo que é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6. Isso aí vai dar 216. aí, qual é a jogada, pessoal? Esses dois blocos, o volume desses dois blocos equivale ao volume do prisma. Qual é o volume do prisma? É a área da base multiplicada pela altura que é x. Então, o que a gente vai fazer aqui seguindo a lógica da questão? Vamos igualar esses dois volumes. Então, vai ficar 64x igual a 1.000 mais 216. 64x é igual a 1.216. x vai ser igual a 1.216 dividido por 64. Que vai dar quanto, pessoal? ajuda aí na continha. Qual é o valor dessa continha aí? 1.216 dividido por 64. Vai dar 19. Então, pessoal, a altura do prisma reto vale quanto? 19. Gabarito letra A. e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho que trocar uma ideia com vocês agora. Primeira coisa, pessoal, vamos lá, comemore. Se você chegou até aqui, comemore. Mais uma etapa concluída da nossa longa caminhada. já viramos aí, já mudamos, o jogo já é outro. Simbora, como eu falei no início. Ah, Marcão, fiquei reprovado. Pô, tô aqui, vou desistir, matemática não é de Deus. Cara, vambora, levanta e anda. Vamos juntos, começamos novamente. Mais uma caminhada rumo a essa. você não tem condições de mudar o seu passado, mas você tem plenamente, eu confio muito nisso e acredito, que você tenha condições de mudar o seu futuro. Vamos lá, pessoal. Nosso curso da ESA. A galera tá perguntando aí, toda a aula, Marcão, cadê o curso da ESA? Pô, sumiu lá do site? Não sumiu. Tiramos o curso do A, estamos reestruturando ele. Tem novidades aí. Vamos modificar, né, melhor dizendo, atualizar algumas aulas, a base do curso vai ser a mesma de matemática, né, mas uma ou outra coisa de matemática vamos ajustar, sempre pensando em melhorar pra vocês, lógico, e tem novidades, pessoal, vamos lançar nesse curso, olha o que eu vou falar, vamos lançar, vai ter o lançamento, de um curso de exercícios de uma outra disciplina, olha que legal, pode ser um curso de exercícios de português, pode ser um curso de exercícios de geografia, de história, então, esse é um mistério e essa é uma das novidades desse curso. Então, se você quer participar da nossa pré-venda exclusiva pro curso da ESA, é só você mandar para o nosso WhatsApp, tá aí embaixo o número, olha o número aí, tá aí na telinha e tá aqui na descrição do vídeo, é só você mandar a seguinte mensagem, é muito simples, quero participar da pré-venda exclusiva para o curso da ESA, tá, você entrando para a nossa lista VIP, você receberá um descontinho, o seu investimento será menor, né, claro que vamos aumentar um pouquinho o preço do curso, mas você estando na nossa lista VIP, você vai receber um descontaço, com certeza o seu investimento será menor. Então, pessoal, enxugue as lágrimas, pra frente que se anda, esquece o que aconteceu na prova da ESA, tá, não foi, esse ano não foi uma prova difícil, você deve estar aí, né, se lamentando, quem estudou o nosso premonição, o cara que só fez o premonição, pô, tinha condições de fazer essa prova e o cara que fez o curso e seguiu o método MPP, pô, de boa, ele tinha condições de gabaritar, pessoal, caiu o básico de cada assunto, vamos dizer assim, uma questãozinha ali de geometria, né, que o cara tinha que pensar um pouquinho mais, mas cara, do resto, tinha tudo lá no nosso curso teórico, então pessoal, vem estudar com a gente, vem a fazer parte dessa equipe vencedora, é só você enviar uma mensagem e garantir aí a sua participação na pré-venda exclusiva, vamos lançar esse curso no início de outubro, legal, beleza, e agora pessoal, vamos lá a nossa mensagem, né, a galera já está ligada aí, e essa mensagem, cara, é aquilo, é o que eu acredito, vamos lá, olha aí, lembre-se que o estudo é a única estrada que levará você onde deseja chegar, pessoal, a derrota não é o oposto do sucesso, a derrota é mais uma etapa do sucesso, levanta e anda, não desista dos seus sonhos, vai chegar agora você, que está aí na correria, muitas pessoas, até pessoas da sua família, vão falar para você desistir, já tentou várias vezes, vai trabalhar, várias pessoas te criticando, cara, não perca seu foco, teve agora, semana passada, um depoimento de uma aluna aqui no YouTube, ela falou o seguinte, deixei de pagar minha academia para comprar um curso aqui no MPP, pois eu acredito no trabalho de vocês e eu sei que eu vou passar, cara, isso aí é foco, é determinação, é você estar exercitando o músculo da disciplina, é você abrir mão de um prazer imediato para você ter um prazer futuro, pessoal, não adianta, a vida é assim, é você abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro, você tem que abrir mão, pessoal, ah, Marcão, saio, pô, tô com a cabeça, cara, volta, volta para o eixo, porque o tempo não para, Cazuza, o tempo não para e o tempo é crucial, o seu maior bem, cara, depois você vai chegar lá na frente, vai passar a sua idade e você vai falar, cara, eu poderia ter feito diferente, se nós fizermos, né, ali, uma autocrítica, você vai ver aonde você errou, ou você se dedicou mais para uma matéria e esqueceu da outra, né, a prova não é só matemática, a prova não é só português, existem outras disciplinas, acontece às vezes também de um aluno mandar bem na matemática e mal nas outras, né, e outra coisa, tática de prova, não comece a prova pela disciplina que você tem mais dificuldade, o aluno às vezes comete esse erro, o cara está estudando ali matemática, mas ele não está 100%, né, tem uma ou outra matéria que o cara está com dúvida, pô, vai começar com a matemática? pô, vamos supor que você, pô, estudou lá, pô, fez tudo direitinho, mas você estava com dúvida em polinomes, modular e geometria plana, vamos supor que na tua prova essas foram as três questões iniciais, pô, se você não conseguir resolver, cara, vai perder tudo, então, comece a prova pela disciplina que você tenha mais confiança, e não sabe, pula, passa para a próxima, e assim vai, sobrou tempo, você volta, então, alguma coisa, se você tiver, né, fizer uma análise, você vai ver que alguma coisa você errou, só que o ser humano é assim, nós, infelizmente, queremos encontrar culpados para as nossas derrotas, então, o primeiro passo é isso, é identificar o erro e corrigir, para cima, eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente, então, pessoal, entra para a nossa lista VIP, garanta aí a sua pré-venda exclusiva, vamos mandar o link para você nas vésperas do aulão de lançamento, e você vai fazer um investimento menor, vai ter um descontaço aí nesse curso da ESA 2020-2021, legal? Um forte abraço, fique com Deus, e matemática é o que, pessoal? Para passar, valeu, um abraço.